Saudações a todos. Sejam muito bem-vindos. Sou o poeta Júlio Dalvorini e esse é o canal do conhecimento. Vamos fazer uma sequência de cinco vídeos curtos intitulado Cartas de Amor. E o primeiro começa agora, depois da vinheta. Vamos lá. A primeira carta expressa o apaixonado revelando para sua amada que o amor que ele sente por ela é eterno. Vamos lá. Era para ser tão simples e tão comum, aquele encontro com seu olhar. Mas tremi na base diante do seu beijo, a tal ponto que todos os meus desejos, todos em fila, foram te encontrar. Passei as noites e os dias à tua volta, suspirando seu perfume mágico, doce e suave. E quando veio as estrelas sobre nós, vi a lua dentro dos teus lindos olhos negros. E nossos corpos aqueceram um ao outro. E reacendeu ainda mais nossos desejos. E o amor aconteceu o tempo todo. Cada segundo era mais belo e mágico. E quando veio o sol, éramos dois pássaros, voando na dimensão do espaço um do outro, levando nas asas a liberdade do céu. E de mansinho pousamos na casa do coração. Éramos almas gêmeas. E toda emoção construía em nós um belíssimo jardim de flores. e na simples riqueza do amor verdadeiro. Te amei por inteira. Te amo agora. E te amarei para sempre. Então é isso. Essa é a primeira carta de amor. É um videozinho curto. Serão cinco vídeos. E esse é o primeiro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. E até o próximo vídeo.